Bom dia, vamos aqui pescar hoje Vamos ver se a gente consegue pegar um tambaqui Se não pegar tambaqui, partir para o estucunaré Medrão, meu parceiro, já foi para lá Vai ser alvazado, vamos lá então Acompanha aí galera Até mais Querem levar vantagem quando fazem pescaria Mas o final da história é o balcão da peixaria Pra pescar com os amigos certa vez fui convidado Antes não tivesse ido naquele barco furado Tinha uns quinze caixaceiros caboclos do pé inchado Trinta caixas de cerveja sem contar o destilado Pro Mato Grosso do Sul prepararam a jornada Por eu não ser pescador levei a viola afinada Só se falava em jurrasco, cantoria e trocada Quando o ônibus saiu já era de madrugada A viagem foi difícil, demorou um dia e meio Foi lá na beira do rio que o negócio ficou feio Motorista e cozinheiro, tudo ali de caco cheio O racho de muri soca, outra coisa que eu odeio Me senti no outro planeta vendo aquela pantomia O bando de manguaceiros não pescava e nem dormia Juro não acreditava naquilo tudo que eu via Tinha até fechar o gato pra tirar fotografia E depois de sete dias vou contar o resultado Com a cabeça do erro, eu fico abandonado A pedra aí, ó Cadê o vinho, Pedro? Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, lázinho, ó Olha aí, lá Tinha até o mesmo Tira-gosto Beleza E aí, galera O jeito é pela piscina com o narepo E agora, né? Não achei nenhum zambar aqui, né? Nem papo Vamos ver se Vamos ver se é gostoso Vivo contando mentira Seja noite ou seja dia Só querem levar vantagem Como fazem gostaria Mas o final da história É o balcão da peixaria Pra pescar com os amigos Certa vez fui convidado Antes não tivesse ido Naquele barco furado Tinha uns quinze cachaceiros Caboclos do pé inchado Ô, Pedro, tá lotado aqui, Pedro Tá Vamos ver o punhado acompanhando Aqui, tá agora pequeno Pequeno eu não quero Por pouco eu pegava doido Por pouco eu pegava doido Pra que eles não batem na alta risca, não Ah, tá pequeno Pequeno eu não quero Foi? Fiquendo até covardia A viagem foi difícil Demorou um dia Vindo superfície, hein? Foi lá na beira do rio Que o negócio ficou feio Ó, cara Certo Aqui ele, mano Aqui eu morro Aqui é Aqui é Que é pior Ô, isso Que é pior Que é pior A esperfície Não Vem pra cá, Pedro Pô, vem pra cá Que tu mais na superfície Do que você já fez Ó Nossa, Debbie Fez, ó Olha Olha Ali que você Vem cá Vou te dar A esperfície só que é pequeno só de bater aqui e até fechar no gato pra tirar fotografica tem que ficar aqui que gosta de barulho aí faz barulho que eu venho e depois de sete dias vou contar o resultado e aí com a cabeça doendo e o fígado arruinado vamos chegando em São Paulo todo mundo preocupado pra levar peixe pra casa fomos parar com o lebrado quase todo pescador tem sempre a mesma mania vive contando mentira seja noite ou seja dia só querem levar vantagem quando fazem pescaria mas o final da espalha é o balcão da peixaria que vai pegar pra pescar com os amigos certo avesso e convidado antes não tivesse ido naquele barco furado de uns 10 caixaceiros cadu? deve esperar que ele toque por de vara trinta caixas de cerveja sem contar o bicho de lado se é um malasia esse ano não é um fã de superfície não quanto a bater superfície só fica de foda no mato grosso do sul prepararam uma jornada é galera achei que ia entrar um tambaquinho mas não entrou não a gente vai encerrando esse vídeo por aqui só entrou aqui na área. Ainda bem que eu tenho ciscas de pincel. Não tinha entrado nada não. Então, o Marcelo Pinto está mais quadrado ali. Então, vamos encerrar por aqui e até a próxima. Falou gente com Deus. Muito obrigado aí.